Não reconhecemos a legitimidade deste governo golpista e repudiamos o consequente desrespeito dos direitos assegurados em nossa Constituição. Este governo não tem autoridade para fechar ministérios, secretarias ou desmontar políticas sociais como estadas. Por isso, como agentes da cultura, ocupamos este espaço para denunciar e exigir o fim deste governo ilegítimo. Dialogando com outras ocupações e crescentes atos de repúdio ao golpe, deixamos claro que esta é uma ocupação plural e abrangente. Por isso convidamos artistas e população de São Paulo a se disputar a nossa ocupação com ensaios, performos, intervenções, debates e demais atividades culturais como forma de resistência, morram no estado de exceção, instituindo pelo golpe, sejam bem-vindos! Legenda por Sônia Ruberti